Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria receber você aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Estamos iniciando a nossa semana. Hoje é dia 20, segunda-feira. E que bom, que bom podermos estar juntos neste novo dia. Que bom que podemos estar juntos nesta nova semana. Semana onde nós vamos dar início a um tempo muito belo, que é o tempo quaresmal. Que vai acontecer, que a abertura se dá na quarta-feira de cinzas. Mas vamos lá. O evangelho de hoje diz São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou para os discípulos, O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Anja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes? Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos começar a semana e com uma passagem bem, bem pesada. Então, vamos voltar. Jesus subiu no monte, aconteceu a transfiguração, eles queriam que fizesse, Ele falou, Senhor, vamos construir três tendas, Jesus falou, não, tem que descer, tem missão lá nos esperando, mal chega lá embaixo, já tem uma missão grande. Os discípulos estavam lá, com a multidão, levaram ali um menino possuído, e ali estava tendo toda uma discussão, e ali eu falo assim, que Jesus, Ele dá um puxão de orelha dolorido, e não pense que é só nesse povo, não. Esse puxão de orelha, é o meu, e é em você também. Eles não conseguiram ali expulsar aquele tipo de demônio. Então, vamos pensar assim, quando Jesus, e aí o que Jesus fala? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Meu Deus! Jesus ficou bravo, né? E eu fico pensando que, muitas vezes, Ele também deve ter ali, os momentos com a gente, né? Até quando, né? Vou ter que suportar a falta de fé de fulano, de beltrano, né? Até minha. Tem hora que até falta fé para o padre, tem situações ali que eu falo, eu vejo o paciente ali no hospital, a fé dele é maior. E graças a Deus, ainda uma paciente conversou comigo, nesses dias, muito malzinha. E ela falou assim, Ê, padre, o senhor, o senhor tem a fé pequena, porque o senhor ia fazer uma rifa que ia dar só 7 mil? Não! O senhor tem condição de fazer uma rifa que dá 50 mil, né? E ali, Deus mostrou que Ele pode muito mais, porque a rifa deu 26 mil, graças a Deus, né? Estamos usando todo esse dinheiro ali, a serviço da amada Paulina. Novamente, minha gratidão a cada um de vocês que nos ajudaram. Mas eu achei tão bonitinho, falei, é, faltou fé mesmo, viu? De risada com a paciente. Ela, não, o senhor tem condição de fazer muito mais. E ali ela começou a me elogiar, né? E eu fiquei muito feliz. E de fato, né? Eu falo que ali Deus talvez fosse, né? Para, é muito pouco, esse povo merece muito mais, vamos conceder muito mais. E Deus age, né? Deus sempre age. Mas às vezes a gente tem uma fé fraca, de não acreditar, né? E é isso, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos, né? Poxa, quanto que eu tenho ali mostrado, revelado, apresentado, e não consegue ver, não consegue confiar na providência, nesse Deus que cuida, né? E ali ele falou, não, traz o menino aqui, e ali na hora que, né? O menino se debate, e Jesus, ele então, ele expulsa o demônio do menino, e o povo acha que o menino morreu, então tem situações, eu falo, que na vida a gente acha que tudo acabou, e de repente, né? Né? Surge a esperança, que eu falo que são as provações de Deus mesmo, aquele momento que a gente acredita que chegou na reta final, mas não, ainda tem, né? Muita graça, muito milagre para acontecer, entende? E ali então, nós temos esse, esse momento onde o menino, ele acorda, levanta, né? Ele, ele não está morto, e depois Jesus vai para casa com os discípulos, e eu acho bonito essa parte que os discípulos falam, mas por que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus fala, porque precisa de muita oração. Entenda o que Jesus está dizendo, não para os discípulos. Jesus está dizendo isso para mim, Jesus está dizendo isso para você. Algumas coisas na vida, ou melhor, a maioria das coisas da vida, ou todas as coisas, a gente vai conseguir, é pelo poder da oração, né? E é por isso que eu gosto muito de falar do poder da oração, né? Eu prego, vou continuar pregando, porque é comprovado até cientificamente, que a oração tem poder, né? quem reza com fé, quem reza, quem ora ali, né? Consegue a graça, consegue o milagre, consegue a bênção. Lógico, existe ali um ponto onde é a vontade de Deus, onde não é a vontade de Deus. Eu entendo. Por isso que a oração eu posso fazer com toda a minha fé, mas no final, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero, mas é a tua vontade, né? Entende? Então, a palavra de Deus, Jesus, Ele está falando para nós isso hoje. Se você tiver uma vida de oração, você vai conseguir conquistar muitos milagres. Você vai conseguir expulsar de dentro de você, esse mal, esse espírito impuro, que talvez não é o espírito que vai te deixar mudo, ou que vai te deixar surdo, não, mas é o espírito que deixa o seu coração cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio, é o espírito que deixa você, né? Numa tristeza, né? De só enxergar a dor. Olha quanto espírito precisa sair de dentro, ó, né? E eu vou conseguir expulsar todos eles pelo poder da oração. É uma oração que vai mudar o ser. É uma oração que vai trazer, dar uma vida nova. E para mim é muito significativa essa experiência de morte e vida. Porque precisa morrer o homem velho para nascer um homem novo. Precisa morrer a mulher velha para nascer a mulher nova. Né? Quantas pessoas que eu atendo e falo, meu Deus, essa daí precisa morrer para vir uma nova. Entenda o morrer, que é morrer aquele funcionamento. E quando a pessoa se abre mesmo e fala, não, padre, eu topo. Eu não quero mais viver isso. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu cansei de ter esses pensamentos. E é uma luta diária. É uma luta diária porque ela vai ali, né, perdoar quem fez mal. Ela vai tentar olhar a vida de uma outra forma, não pelo negativismo, mas pelo otimismo. Hoje talvez você tenha que pensar nisso. Tem que morrer ali, né, aquilo que é ruim, aquilo que é do espírito impuro, para poder nascer aquela que é de Deus. Então vamos rezar juntos, pedindo essa graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.